O objetivo é criar dois corredores mais largos para a passagem de veículos ligando o Parque Amazônia à Vila Alpes nos dois sentidos. Para isso, as ruas C-148 e C-149, hoje mão dupla, vão ser transformadas em vias de sentido único, desafogando o trânsito na região do Jardim América. A prioridade nossa é segurança para os pedestres, prioridade para o transporte coletivo. A rua C-148 é essa onde nós estamos agora e com as mudanças, ela deve se tornar mão única no sentido Parque Amazônia. Para melhorar o fluxo de veículos por aqui, que também deve receber a passagem de ônibus do transporte coletivo, essa praça foi cortada ao meio e logo ali na frente foi feito um recorte para atravessar a avenida T-63, onde deve ser instalado um semáforo. Não só agentes de trânsito nesses pontos de risco, para que ninguém entre na contramão, tenha uma colisão frontal, mas também colocação de obstáculos, chamados New Jersey's, onde a pessoa poderia virar na contramão, vai ter lá um obstáculo chamando a atenção para ele, caso ele não tenha visto o noticiário, foi distribuído panfletos, muita notícia dada em relação a essa mudança. Mesmo assim, estamos tomando cuidado para evitar um acidente. As máquinas seguem trabalhando no recorte da praça, que agora está dividida em quatro partes, adaptadas à passagem de pedestres. Equipes da Comurg preparam rampas de acesso e as chamadas faixas elevadas, que devem aumentar a segurança de quem atravessa pela praça a pé. A ciclovia da T-63, ela vai, além de ter na T-63 inteira, ela vai ter um braço descendo a C-148, ligando para a ciclovia da Vila Alpes, nós teremos ao total aqui 4,7 novos quilômetros de ciclofaixa. A intenção é inaugurar a primeira etapa das mudanças a partir das quatro horas da tarde do próximo sábado.